Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias, enquanto eu faço a minha mic. Se você caiu aqui de paraquedas, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo novo todos os dias. E de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda o YouTube a divulgar o meu vídeo pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Bom, como vocês me pediram muito, hoje finalmente eu trouxe uma coletânea com relatos aí envolvendo volta no tempo. Infelizmente, eu não achei muitos relatos, porque aparentemente não é uma experiência que acontece com muitas pessoas. Mas todos que eu achei no meu e-mail, eu trouxe aqui pra vocês. Então, se você conhecer alguém que tem alguma história envolvendo viagem no tempo, manda pra mim, porque vocês pedem muito esses tipos de relatos. Então, se aparecer mais, eu trago uma outra coletânea com esse mesmo tema, tá bom? Agora, chega de conversa afiada, porque como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução. Então, bora pros relatos de hoje. O nome do nosso primeiríssimo relato se chama A Senha. Leandra, tudo bom com você? Comigo tudo ótimo, eu espero que com você também esteja tudo ótimo. Já quero começar o relato agradecendo por postar os vídeos todos os dias, pois pra mim é uma grande terapia. Infelizmente, eu não tenho nada muito de sobrenatural, assim, com aparições bizarras pra te contar. Aí ela ainda colocou entre aspas, Eu bem que queria que acontecesse pra poder te escrever. Fecha aspas. Mas, enfim. Mas, eu tenho algo que aconteceu comigo há dois anos atrás, que eu considero ter sido uma volta no tempo. Bom, eu estava em um relacionamento que já durava ali uns seis anos. E, bom, eu estava muito desconfiada de que ele estava me traindo. Mas, eu não conseguia provar isso, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que eu tenho que virar a prova ali tudo pra eu poder cair na real, sabe? Só estar desconfiando, pra mim, não é o suficiente. Então, eu comecei a pedir muito a Deus que me mostrasse, de alguma forma, sobre traição. E aí, eu comecei a ter muitos pensamentos de que eu tinha que entrar nas redes sociais dele, pra ser mais exata, no Facebook. É um pensamento que começou a ser recorrente, que eu tinha a todo custo que entrar no Facebook dele. E eu sabia que o bendito usava a mesma senha pra tudo, pois eu lembro que lá no início do nosso relacionamento, ele me contou, ele me falou qual era a senha e que ele usava essa senha pra absolutamente tudo. E como ele não tinha Instagram, provavelmente eu só ia conseguir pegar o que ele estava fazendo se eu conseguisse entrar no Facebook dele. Só que o problema era, eu não lembrava de jeito nenhum da senha, porque ele já tinha me falado, mas eu não lembrava. E aí, eu ficava, gente, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar, mas eu não lembrava. Até que um dia ali, aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu estava na minha casa, quando de repente eu comecei a sentir uma sensação muito estranha. E eu estava de boa, assim, eu lembro que eu estava lavando vasilha, não estava fazendo nada demais. E eu senti ali uma sensação estranha, e deixei o copo cair. E André, nisso que o copo cai na pia, que ele quebra, eu sinto um estalo, e sinto como se o meu corpo estivesse levitando. Naquele momento, eu pensei que, sei lá, eu estivesse morrendo, tendo uma parada cardíaca, e aquilo fosse a morte. Apesar de ser nova para esse tipo de coisa, foi o que eu pensei que estivesse acontecendo. Quando, de repente, eu estou naquela mesma cena de anos atrás, que foi quando eu estava ali conhecendo o meu atual namorado da época, e ele estava ali me contando a senha. Sabe, foi naquele mesmo instante, era como, linda, se eu tivesse voltado no tempo. Eu não sei se esse tipo de coisa é possível, ou se isso foi uma visão, assim, eu levo como se tivesse sido uma volta no tempo, sabe. E ali eu fiquei meio atordoada, foi muito estranho, mas eu voltei para o exato momento em que ele contava a senha. que ele falava, assim, brincando, ah, tal senha é o que eu uso para tudo. E falou, Leandra, naquele mesmo momento, eu lembro de estar no meu quarto, na minha antiga casa, junto com ele. Como a gente sempre fazia de costume todos os sábados, ele sempre ia para essa casa onde eu morava. E aí ele falou da senha ali, nós continuamos a conversa, e ele foi até a cozinha, pois a minha mãe estava chamando ele. Naquele mesmo momento, eu levantei e anotei a senha em uma agenda que eu sempre anotava as minhas coisas. E foi muito doido, porque foi eu finalizar a anotação, eu voltei. Eu estava em pé novamente, na pia ali, lavando louça, e observando o copo que estava na pia, todo quebrado. Leandra, foi muito, mas muito bizarro tudo isso. Na mesma hora, eu larguei ali tudo o que eu estava fazendo, e fui até o meu computador. O e-mail, eu já sabia qual que era, pois ele sempre usou o mesmo e-mail para tudo. E fui lá e coloquei a senha que eu imaginava que era. Porém, quando eu me sentei para escrever a senha, eu já não lembrava ela mais. Foi muito estranho, pois passou só alguns segundos e eu tinha a sensação que lembrava. Sabe quando o negócio está na ponta da língua, mas não sai? Era exatamente essa a sensação. Mas aí eu lembrei que eu havia anotado. Eu comecei a fusticar nas minhas coisas, pois eu ainda tinha aquela mesma agenda. Eu sou uma pessoa muito apegada. Então, eu sempre gosto de guardar de recordação coisas que para mim são importantes, e essa agenda sempre foi. Inclusive, eu tenho ela até hoje, pois nela tem recados de amigos que eu tive ao longo da vida. Eu fui até o meu quarto e com muito custo, eu achei a minha agendinha rosa com uma capa cheia de glitter. E foliei ela inteira e achei a página onde eu tinha anotado a senha. Na hora que eu visualizei a senha, veio ela na minha mente. Mas até hoje eu não entendo como eu esqueci, sendo que há segundos atrás eu estava naquela cena, sabe? Foi bem estranho. Mas enfim, o importante é que eu tinha a senha, eu consegui entrar no Facebook dele e lá eu descobri que ele realmente estava me traindo. Não vou me estender muito daqui em diante, é eu terminei com ele, tá? Porque eu sei que muita gente fica curiosa para saber. E esse foi o meu relato. Até hoje, isso tudo me deixa bem, assim, abismada. Eu nunca fui muito de acreditar nessa coisa de volta no tempo, mas eu acho que isso aconteceu comigo. Ou foi alguma outra coisa sobrenatural que fez eu voltar naquela fase e anotar a senha. Mas eu levo tudo isso como uma volta no tempo, até porque eu mudei o curso das coisas. Porque antes, na primeira vez que ele havia me falado a senha, há anos atrás, eu tinha certeza que eu não tinha anotado nessa agenda. E eu só levantei da cama e anotei porque eu sabia que o meu eu futuro iria precisar. Acho tudo isso muito bizarro, Li. Espero muito que você leia e que você acredite na minha história. Um grande beijo. Olha, um beijo. E é óbvio que eu acredito, né, gente? Mas se foi bizarro, foi. Porque, igual você falou, a gente até poderia dizer que, sei lá, foi algo espiritual. Sabe? Tipo, alguma coisa de forma espiritual fez você meio que recordar aquela cena na sua cabeça, meio que entrar em transe e recordar. Mas aí acontece esse detalhe de que você meio que mudou o curso das coisas porque o seu de antes não anotou, né? E depois o seu depois anotou. Então, é gente, tipo assim, volta no tempo é uma coisa que eu ainda estou me decidindo se eu acredito ou não, mas que essa história é muito bizarra é e eu com certeza acredito, não acho que você esteja mentindo, tá? Eu super acredito na história, só que aquilo, eu ainda sou muito assim com esse negócio de volta no tempo, eu ainda acho assim algo muito surreal e a cada relato que eu vejo sobre, inclusive, os dessa coletânea estão assim, surreais de doidos. Então, assim, é muito doido, enfim, vamos pro próximo relato, senão eu acabo falando coisa com coisa aqui e só vou me estender. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado, agora vamos pro próximo. Nosso próximo relato, gente, se chama O Acidente. Lili, meu nome é Miguel, hoje tenho 25 anos, mas este relato que eu venho escrever aconteceu quando eu estava com 7 anos de idade. É algo que eu só conto pra pessoas que têm a mente muito aberta e por isso estou te escrevendo, pois eu sei que você vai acreditar em mim e se por um acaso você ler este relato no YouTube ou contar no TikTok, sei que seus seguidores também vão acreditar porque são pessoas de mente aberta e que acreditam no espiritual. Eu ainda não me decidi se isso que aconteceu foi uma volta no tempo ou foi um aviso de um anjo, sei lá. Mas, eu vou te contar a história e gostaria muito de ouvir uma opinião sincera sobre esse acontecido. Então, vamos lá. Como eu mencionei antes, tinha 7 anos de idade. Isso era um sábado e não tinha aula. Eu estava em casa assistindo aqueles desenhos que passavam na Globo sempre sábado de manhã. Se eu não me engano, não me falha a memória, estava passando Os Simpsons. Gente, eu amava assistir Os Simpsons sábado de manhã na Globo. Era muito bom. Enfim, vamos para o relato. Eu estava sozinho em casa. Minha mãe e meu pai estavam na casa da minha avó que morava na mesma rua em que moramos. inclusive até hoje. Moramos na mesma rua, minha avó mora na mesma casa e eu também na mesma casa, pois ainda moro com os meus pais. Mas enfim, alguém começou a bater na porta de casa, o que eu achei muito esquisito, pois a minha casa é cercada por um muro e para chegar na nossa porta de madeira, que é a porta da sala, tem que passar primeiro pelo portão que sempre estava trancado. Achei que talvez os meus pais tivessem perdido a chave, mas não fazia muito sentido porque se eles perderam o molho de chaves, teria perdido também as chaves do portão. Mas enfim, eu era uma criança e não pensei muito na situação, mas fui lá e abri a porta, sem antes olhar para ver quem era, pois ao lado da porta tem uma janela, então dava para eu ter dado uma olhada antes se eu quisesse. Mas não olhei, simplesmente fui lá e abri a porta. Liandra, quando eu abro a porta, era uma menina que devia ter ali uns oito, nove anos de idade, cabelos longos, sabe quando você olha uma pessoa que você se familiariza com ela, parece que conhece ela de algum lugar, mas ao mesmo tempo você nunca viu aquela pessoa na vida? Foi exatamente a sensação que eu tive. E quando eu abri a porta, a primeira coisa que ela falou para mim foi, nossa, você já foi uma criança tão fofinha, hoje é tão irritante e eu não entendi nada porque era aquela sensação, conhecia ela de algum lugar, mas ao mesmo tempo não. Eu só virei e falei, te conheço? A ela, sim, mas ainda não. Ela falou desse jeito comigo, nunca vou me esquecer dessas frases que ela disse quando nos encontramos. Ela entrou dentro de casa como se conhecesse a casa, pediu que eu sentasse no sofá e falou que era para eu prestar bastante atenção no que ela ia dizer. E ela disse o seguinte, daqui dois meses o papai vai receber um telefonema. Esse telefonema vai acontecer numa terça-feira por volta das seis horas da tarde. A mamãe vai estar na cozinha e ela falou bem assim, eu estranhei, mamãe? Mas ela não me respondeu, ela só pediu que eu não a interrompesse. E continuou, a mamãe vai estar na cozinha, o papai vai estar sentado no sofá e você vai estar próximo ao telefone. O seu papel é que em tal dia, me falou a data, mas eu prefiro não mencionar, Leandra, numa terça-feira você vai tirar o telefone do gancho sem que a mamãe e o papai perceba, pois o papai não pode atender este telefonema. E aí eu perguntei por quê? Ela me disse que se o papai atendesse, ele ia sair exatamente naquele mesmo momento, ia pegar as chaves do carro e ia até a casa da mãe dele, que ficava em uma outra cidade. Porém, no meio do caminho, ele iria sofrer um acidente. Acidente esse que ia mudar todo o curso da vida da nossa família, só que por um curso muito pior. A morte dele ia destruir totalmente a nossa família e ao longo dos anos nós íamos sofrer cada vez mais e tudo isso por conta da morte dele. Ela disse, Leandra, que não tinha muito tempo e que isso era o que eu precisava saber. E eu só balançando a cabeça ali, uma criança de sete anos, tipo assim, confirmando tudo o que ela estava falando, como se eu estivesse realmente assimilando tudo aquilo. Ela virou então e disse, anda, anota, você não pode esquecer, pega um caderno e anota. Eu peguei então uma agendinha que ficava próxima ao telefone e anotei o que foi ali pedido por ela. Depois disso, ela se levantou e saiu pela porta. Leandra, cerca de um mês depois, os meus pais descobriram que estavam grávidos e que eu ia ter um irmãozinho ou uma irmãozinha ou uma irmãzinha, nós não sabíamos ainda o sexo. Quando eu fiquei sabendo disso, a primeira coisa que me veio em mente foi a menina, pois a sensação que eu tinha de já conhecer ela e também a questão que ela falou mãe é tipo pai como se fôssemos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E aí, algo que eu não estava levando tão a sério, eu achava antes que tinha sido o devaneio de alguma criança do meu bairro. Eu meio que passei a levar mais a sério aquele acontecido. Então, peguei o papel onde eu havia anotado o que a menina tinha dito e olhei a data e fiquei calculando os dias para que eu não me perdesse no tempo e acabasse esquecendo do dia que a menina me passou. Bom, passou-se um certo tempo e chegou o dia em que a menina havia me avisado que era para eu tirar o telefone do gancho. Eu sabia que se eu tirasse o telefone do gancho os meus pais provavelmente iam perceber. E aí, o que eu fiz? Eu puxei o fio lembrando que era telefone fixo não era telefone celular. então talvez muitas pessoas principalmente se alguém mais jovem te acompanhar não vai saber muito bem do que eu estou falando. Mas era basicamente aquele cabo que fazia o telefone funcionar. Eu tirei ele da parte de trás do telefone mas deixei ele encaixado de uma forma que não parecesse que ele estivesse solto. Então, durante aquele dia não recebemos nenhuma ligação. Meu pai não saiu de casa e não aconteceu nenhum acidente. Só que agora vem a parte mais bizarra disso tudo. Meses depois descobrimos que eu teria uma irmã e com isso só ia concluindo ainda mais a teoria de que aquela moça que foi até a minha casa aquela criança era talvez a minha irmã do futuro. Leandra parece até mentira mas conforme ela foi crescendo ela foi ficando exatamente igual a menina sabe exatamente igual a menina que eu vi principalmente quando ela teve ali uns de 8 para 9 10 anos ela ficou exatamente igual e o mais bizarro de tudo isso ela tinha uma roupa exatamente igual da menina que foi até a minha casa quando ela foi pegando um pouco mais de idade foi entendendo mais as coisas eu perguntei se ela lembrava de alguma coisa e ela me disse que não mas eu já contei essa história para minha mãe para o meu pai para ela e eu não sei se eles acreditam muito em mim ou não mas que isso aconteceu aconteceu eu não conto muito essa história assim para muitas pessoas porque eu sei que muita gente não acredita e foi como eu disse lá no início do relato eu não sei se foi uma viagem no tempo por parte da minha irmã ou sei lá o espírito dela que veio mas é algo que me choca até hoje e eu tenho muito essa dúvida bom para mim foi uma viagem no tempo não sei como ela fez isso não sei se isso é realmente possível mas é o que eu acho que aconteceu infelizmente ela não lembra de nada eu e esse foi o meu relato bom no início ele disse para eu dar minha opinião e gente que doideira e assim eu também acho que pode ter sido uma viagem no tempo gente mas gente que história confusa olha eu também vou ficar com a teoria de que pode ter sido uma viagem no tempo porque eu não tenho muito o que dizer sobre esse relato porque assim gente ela já veio grande se fosse um espírito e sem contar que ela também estava ali com a mesma roupa que a irmã dele depois teve como isso é possível eu não sei mas provavelmente gente foi uma viagem no tempo aí não sei você que está assistindo coloque nos comentários o que que você acha que pode ter acontecido nesse relato mas um beijo muito obrigado por ter enviado agora a gente vai pro próximo nosso próximo relato se chama será que viajei no tempo oi li me chamo carolina tenho 25 anos no ano passado me aconteceu algo um tanto quanto esquisito que eu acho que tenha sido uma viagem no tempo bom essa é a única explicação plausível para a situação que eu vivi eu tenho um cachorro que o nome dele é bobby é um puldozinho bem idoso que tá comigo desde ali os meus 12 13 anos de idade é um grande companheiro tenho ele assim como irmão barra filho no início era como irmão mas depois que eu me mudei para minha casa com meu marido ele passou a ser nosso filho pois eu levei ele junto na mudança e assim no ano passado olha só a situação eu estava em casa arrumando casa como de costume e o bob fica dentro de casa com a gente né trato como como se fosse um filho mesmo e aí aconteceu do portão abrir com vento meu marido saiu e deve ter esquecido de trancar então o portão acabou abrindo eu lembro exatamente da cena do bob saindo pela porta e eu escutar uma freada e logo depois da freada um grande baque foi tudo muito rápido liandra coisa assim de minutos e quando eu fui lá fora o bob havia sido atropelado e ele estava ali no chão agonizando de dor na hora foi um baita de um sofrimento assim eu não sabia o que fazer foi algo muito terrível para mim pois eu estava acostumada com bob então assim para mim aquilo foi a pior coisa que poderia me acontecer infelizmente não deu tempo de levar o bob até o hospital ele faleceu dentro do carro mesmo e gente eu lembro até hoje o último suspiro que ele deu eu tive que parar o carro pois eu estava sozinha ele no banco de trás e eu tive que parar o carro para poder chorar pois eu sabia que eu tinha perdido o meu filhinho foi algo assim que para mim chorando chorando alguém começa a bater no vidro do meu carro e na hora que eu levanto a cabeça pois eu estava com a cabeça debruçada no volante quando eu olho era uma senhora e esse local da estrada não tem muita coisa perto pois é meio afastado o hospital onde eu ia levar o bob e uma mulher ali naquele horário era bem estranho ela bateu batendo no vidro eu abaixei e perguntei o que ela queria ela simplesmente nem me perguntou porque de eu estar chorando se tinha acontecido alguma coisa eu até achei que era isso que ela estava vindo perguntar mas não ela simplesmente falou você pode me dar uma carona eu preciso voltar para a cidade eu estou sentindo muita dor nas pernas você pode me ajudar e aí eu falei tá entra aí e ela entrou no meu carro mas não perguntou porque eu tô chorando não perguntou sobre o cachorro que tava no banco de trás morto e hoje né parando pra pensar foi meio esquisito pois o meu carro tava na direção como se eu tivesse indo pro lugar de onde ela estava vindo e indo pro meu bairro e como que ela sabia que eu tava voltando pro meu bairro sendo que o carro tava na direção de ir acho que deu pra entender o que eu quis dizer mas enfim ela ela entrou no meu carro e fomos chegando perto do local aonde ela ia descer ela só virou pra mim e falou assim olha você é uma mulher muito boa muito obrigado pela carona eu já sei como eu vou te pagar saiba bem como usar isso e andrela disse isso e tocou na minha mão que tava assim no volante sabe e nisso que ela toca na minha mão eu começo a sentir um calafrio sabe quando a nossa pressão tá baixando e você tá prestes a desmaiar foi essa sensação que eu senti e nisso meus olhos se fecharam assim sozinhos como se eu tivesse pegado no sono e quando eu abro o olho novamente eu estava caída na sala da minha casa eu levantei meio atordoada sem saber o que tava acontecendo e o Bob tava do meu lado latindo foi como se tivesse sido um sonho mas Leandra eu tenho certeza que não foi não era um sonho nisso que eu acordo que eu vejo que o Bob tá bem do meu lado a primeira coisa que eu faço quando eu levanto é ir até o portão e ele tava aberto sabe como tinha acontecido antes só que em vez eu esperar o vento abrir o portão pro Bob bom eu fiquei o dia inteiro com esse pensamento na minha cabeça tentando assimilar o que tinha acontecido quando meu marido chegou em casa eu contei pra ele e assim ele acreditou em mim só que cara foi muito surreal tudo isso até hoje eu não entendo muito bem o que que aconteceu porém tem um outro detalhe nessa história que pra mim é o mais bizarro de todos como aqui em casa é só eu e o meu marido nós não temos filhos então geralmente ninguém anda no banco de trás do carro pois eu vou na frente junto com ele depois de uns dois dias do acontecido nós fomos usar o carro porque geralmente ele ficava guardado na garagem sempre ia trabalhar a pé pois o serviço dele não ficava muito longe daqui de casa então a gente não usava muito carro o banco de trás do carro estava sujo de sangue e nós só percebemos também porque a gente tinha ido fazer compras e aí colocamos as compras no banco de trás na hora que eu vi aquele sangue eu mostrei para o meu marido e falei assim olha eu não disse que tinha acontecido ele tinha morrido mas eu consegui voltar no tempo e aí eu acho que se o meu marido não só que assim eu também não entendo como o sangue permaneceu se eu conseguir salvar o bob eu tenho certeza absoluta que o sangue não foi outra coisa porque da minha parte não eu tenho absoluta certeza e do meu marido também não porque se ele tivesse saído com carro eu teria percebido é algo que para mim foi muito surreal eu sei que contando parece mentira mas eu juro por tudo que é mais sagrado que não não estou mentindo só para ter um relato para te enviar foi algo que aconteceu mesmo e que me deixa assustada até hoje bom eu nunca tive outra experiência como essa e espero também não ter porque por mais que eu tenha conseguido salvar o bob e isso tenha sido muito bom eu agradeço muito a ajuda daquela senhora foi algo que me deixou muito perturbada pois eu fiquei duvidando muito da minha sanidade mental sabe e aí o relato acabou por aqui tá gente e eu imagino eu concordo com isso que ela tá falando de tipo ela ser grata pelo que aconteceu mas não querer que aconteça porque gente uma coisa tipo assim você ver um espírito você às vezes sonhar com alguma coisa tipo assim um aviso uma coisinha aqui e tal agora uma situação tipo essa eu acho que mexe muito com a sanidade mental da pessoa porque você deve ficar gente eu tô ficando doida ou isso realmente aconteceu eu realmente viajei no tempo sabe então eu acredito também que a pessoa deve ficar um pouco atordoada passando por uma situação dessa mas olha eu fiquei muito feliz que no final das contas o Bob não morreu e ele tadinho do Poodle eu já tive uma Poodle que morreu atropelada e é muito pesado perder animal então eu fico muito feliz que você tenha conseguido salvar o Bob um grande beijo muito obrigada por ter enviado agora nós vamos para o próximo relato nosso próximo relato se chama será que a amiga da minha avó é uma viajante no tempo o ele me chama Isadora esse meu nome é real pode ler sem nenhum problemas mas a história que eu vou lhe contar aconteceu com a minha avó daí o nome dela e de sua amiga vão ser fictícios pois eu não quero revelar a identidade delas eu vou chamar a minha avó aqui de Maria e amiga dela de Ana pois são nomes comuns quando isso aconteceu a minha avó Maria e a Ana também pois ambas têm a mesma idade tinham 16 anos na época hoje a amiga da minha avó a Ana não é mais viva tá e bom Maria e Ana sempre foram muito amigas desde pequenininha nasceram com diferença de dois meses mais ou menos sempre moraram na mesma rua então cresceram juntas eram confidentes uma da outra e eram como se fosse irmãs de outras mães sabe como minha avó sempre fala também era como se elas já se conhecessem de outra vida porém um ano antes do acontecido mesmo que eu vou relatar a Ana desapareceu ela estava voltando para casa nessa época ela trabalhava numa casa de família cuidando de alguns bebês e ela sempre retornava para casa às 18 horas mas nesse dia ela não retornou minha avó conta ali que a Ana ficou cerca de um ano desaparecida quando a Ana voltou ela estava completamente mudada não só a aparência pois ela parecia tipo suja roupas rasgadas inclusive a mesma roupa na qual ela tinha desaparecido a minha avó conta ali que nesse um ano que ela ficou desaparecida foi muito triste pois como eu mencionei elas eram muito apegadas muito próximas e a minha avó ficava muito sentida com o desaparecimento querendo saber o que tinha acontecido onde sua amiga estava se estava sofrendo coisas que eu imagino que passam na cabeça de toda pessoa que tem alguém próximo desaparecido sabe quando a Ana voltou ela voltou sem mais nem menos batendo na porta da casa dos pais e foi um grande susto para todo mundo pois naquela altura do campeonato todo mundo achava que ela já estava morta ela voltou falando assim coisa com coisa dizendo que havia viajado no tempo que tinha ido para vários anos a frente que tinha visto várias coisas e todo mundo começou a achar que ela na verdade tinha ficado louca e tinha esquecido o caminho de casa e acabou se recordando e voltando mas ela falava que não que ela tinha desaparecido justamente porque ela viajou no tempo ela tinha descoberto um portal que fez ela viajar para várias épocas diferentes só que ninguém acreditava nela só que assim ao invés dela só guardar isso para ela ou só contar para pessoas que ela via ali que acreditavam nela não ela começou a bater muito nessa tecla de que ela havia sido uma viajante no tempo que tinha passado por várias épocas diferentes mas ninguém acreditava nela então a família com um pouco de vergonha da situação ainda mais porque na época todo mundo achava que alguém tinha feito algum mal a ela então teve um menino que morava ali próximo à rua que todo mundo achava que ele era o culpado e ele sofreu muito nesse tempo que ela ficou desaparecida então a família acabou ficando com um pouco de vergonha de toda situação para no final das contas a filha aparecer como se tivesse louca sabe então internaram a menina em uma clínica psiquiátrica um manicômio para ser mais sincero onde a menina ficava o tempo todo meio que dopada escondida de tudo e de todos e a família nem visitar ela ia porque ficou como se fosse um grande desgosto para a família sabe minha avó conta ali que naquele tempo era super comum as famílias fazer isso com filhos que tinham problemas mentais mas a minha avó sempre amou muito a Ana então não deixava de visitar ela sempre ia e levava comidas que ela gostava às vezes passava o dia todo lá mas era bem complicado porque ela estava o tempo todo dopada sabe até que um dia minha avó Maria foi visitar a Ana e chegando lá a Ana estava bem diferente ela não estava com aquele aspecto de dopada igual sempre estava e a minha avó ficou muito alegre de ver ela daquele jeito e quando elas sentaram para conversar a Ana confessou que não estava tomando os medicamentos mas que não era para minha avó contar a ninguém que ela estava fazendo isso pois ela queria parecer o mais lúcida possível para poder contar algo a minha avó e a avó Maria ficou meio nem sabe aí lá vem a Ana com as suas loucuras de novo mas prestou bastante atenção a Ana então contou pela primeira vez de uma forma mais calma para uma outra pessoa que no caso foi a minha avó o que de fato aconteceu naquele dia a Ana contou que na casa em que ela trabalhava ela havia encontrado um livro um livro com uma capa muito estranha aonde nele parecia ter alguns feitiços ela achou aquele livro muito estranho mas interessante ao mesmo tempo e decidiu rasgar uma página do livro aonde estava exatamente um feitiço que supostamente fazia a pessoa viajar no tempo ela contou para minha avó Maria que rasgou a página e no meio do caminho entrou dentro de uma floresta que era conhecida bem por elas e recitou o que estava na página ela disse que sentiu uma sensação muito estranha guardou a página no bolso do seu vestido e foi para várias outras épocas inclusive ela contou coisas para minha avó que não tinham acontecido ainda mas que acontecer e ela ia sempre pensando nossa foi exatamente o que a Ana me falou naquele certo dia apesar de que ali naquele momento a minha avó não estava acreditando muito ela ia concordando fazendo com que a Ana ficasse cada vez mais confortável para contar mais e aí ela disse que foi muito custoso para poder voltar e que ela teve que perambular muito até conseguir voltar para época certa e demorou tanto até que se passou ali um ano mas nisso ela virou para minha avó e disse mas de tudo isso que eu te falei tem algo que eu quero que você me escute com muita atenção daqui um ano você vai estar em uma festa e aí a minha avó estranhou pois ela não frequentava festas e ela concluiu dizendo você não vai entrar no carro do Pedro também é um nome fictício tá ali aí a minha avó ficou Pedro mas eu não conheço nenhum Pedro e ela só virou e disse mas você vai conhecer não entra no carro do Pedro tá bom você tem uma vida muito longa pela frente eu não vou viver muito pois eu não quero ficar aqui nesse lugar eu quero ir embora já que ninguém acredita em mim eu prefiro não passar o resto da minha vida aqui presa a amiga da minha avó Leandra faleceu seis meses depois segundo os médicos de causas naturais ela não se matou nem nada do tipo ela simplesmente deitou para dormir um dia e não acordou mais foi algo bem estranho porém os acontecimentos estranhos não param por ali exatamente um ano depois minha avó estava na festa em que Ana havia comentado era uma festa de casamento quando a minha avó foi convidada ela achou muito estranho e na mesma hora se lembrou do que a amiga havia dito a ela e sempre ficava ali martelando na cabeça dela tomar muito cuidado e ficar longe de qualquer Pedro por mais que eu não conheça nenhum Pedro e aí olha só que interessante minha avó estava ali na festa e como eu disse era uma festa de casamento então tinha muitas pessoas da família da minha avó inclusive nesse dia estava todo mundo de ônibus o ônibus que foi alugado por parte da moça que estava se casando para que todo mundo da família pudesse comparecer no casamento então assim ia ter a festa ia mas a minha avó até então não precisaria andar em nenhum carro pois tinha o ônibus foi dando a hora ali meio que da festa acabar e dando o horário para o ônibus retornar com parte das pessoas ali da festa as pessoas que haviam ido e também iriam retornar de ônibus só que segundo a minha avó a festa estava muito divertida e ela não queria ir embora ela queria ficar mais até a festa acabar mesmo pois ela não era muito de sair naquele tempo não era muito comum mulher sair assim sabe e aí minha avó ficou mãe pai vão ficar mais e tal e os pais dela né os meus bisavós falando não a gente tem que ir o ônibus daqui a pouco tá indo e se a gente perder o ônibus não tem como voltar pra casa pois os meus bisavós não tinham carro e ainda mais que eles estavam com todo mundo ali então tinha muita criança e foi aí que uma amiga da minha bisavó chegou e falou ah fulana pode deixar a Maria ir eu arrumo uma carona com ela porque um carro de fulano tem espaço ela volta com eles e aí a minha bisavó virou e falou assim carro de quem e nisso ela vira fala o carro do Pedro na hora a minha avó liandra arrepiado e foi como se a pressão dela tivesse caído e ela lembrou imediatamente do que a Ana havia dito pra ela na mesma hora ela virou e falou assim não não muito obrigada eu vou com os meus pais mesmo de ônibus e ninguém entendeu nada pois antes ela queria porque queria ir de carona e ficar na festa mas ali aquilo mudou completamente o pensamento da minha avó Maria e a minha avó conta que quando eles estavam dentro do ônibus a mãe da minha avó questionou o porquê da mudança de pensamento de antes querer ficar e depois não pois a minha bisavó sempre foi uma mulher muito perceptiva e ela era uma boa mãe então ela sempre prestou muita atenção nesses detalhes e ela perguntou se a minha avó Maria tinha algum problema com as pessoas que iam ir naquele carro porque foi muito nítido a mudança de comportamento e foi aí que a minha avó contou para ela o que a Ana havia dito e isso tipo há um ano atrás e que ela nunca tinha entendido muito bem pois ela não conhecia nenhum Pedro e que na hora que ela escutou aquele nome ela ficou inteiramente arrepiada e preferiu não voltar com eles minha avó Maria conta que quando ela contou isso pra mãe dela a mãe ficou em silêncio não disse nada pois assim como as demais pessoas do bairro a minha bisavó também achava que a Ana era uma louca que ela havia endoidado da cabeça e por isso agia daquela forma então não disse nada ficou em silêncio porém mais tarde naquele dia a minha avó Maria recebeu um telefonema sabe telefone fixo só que quem atendeu foi a minha bisavó mãe dela e na hora que ela recebeu a notícia de quem ligou ela chega passou mal e desmaiou e aí foi aquela correria todo mundo foi lá acudir porque ninguém entendeu porque ela tinha desmaiado aquela coisa toda e quando ela voltou que ela estava melhor ela começou a gritar pela minha avó Maria dizendo que a Ana tinha razão pois o carro que esse tal Pedro dirigia onde tinha mais as quatro pessoas da família da noiva que estavam no casamento se envolveu em um acidente e todo mundo que estava no carro faleceu foi um acidente na qual o carro que eles estavam colidiu de frente com uma carreta desgovernada e assim foi uma fatalidade e ninguém sobreviveu porque foi um acidente muito feio o carro acabou inteiro assim todo mundo ficou chocado com essa história e na época a minha bisavó fez questão de ir até a família da Ana e contar para eles falar que a filha talvez não fosse louca igual todo mundo pensava e contou sobre o que tinha acontecido com a minha avó Maria minha avó diz que não sabe se eles acreditaram nessa história mas que ela e sua família sim e foram muito gratos durante muitos anos pelo conselho que a Ana deu e a minha avó é grata até hoje a minha bisavó já não é viva mais mas morreu contando essa história para todo mundo do grande livramento que sua filha Maria teve por conta de sua amiga Ana e a minha avó Leandra é grata a ela até hoje e sempre que conta essa história ela sempre conta com os olhos cheios de água ela até fala que se fosse em tempos diferentes ela teria tirado a sua amiga daquele manicômio e sei lá teria ido viver com ela sabe mesmo que todo mundo fosse olhar torto essas coisas né ela acha que o espírito dela ficaria muito mais em paz se tivesse ajudado a amiga então é algo que ela remói até hoje e aí gente o relato acaba por aqui acho que um relato desse também dispensa grandes finalizações porque gente que relato né e eu fiquei muito curiosa a respeito de que livro que era esse gente que loucura e e foi uma coisa que eu meio que debati no último acho que foi no último relato que a seguidora comentou sobre mexer com a cabeça gente então acredito assim que esse tipo de coisa esse tipo de magia porque acredito gente que se realmente tem como você viajar no tempo é algo envolvendo magia porque não faz sentido alguma outra forma deve ser algo que mexe muito com a cabeça da pessoa que está fazendo a viagem no tempo deve ser algo que deixa a pessoa extremamente atordoada mas então gente esses foram os relatos de hoje eu queria ter encontrado mais relatos para botar aqui na coletânea para ficar uma coletânea gigante mas eu não encontrei muitos foram esses então assim se você tiver algum relato envolvendo volta no tempo coisas do tipo que aconteceu com você ou com parente amigo enfim envia para o meu e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo porque eu sei que esse tipo de assunto vocês gostam muito vocês me pediram muito uma coletânea dessas então se aparecer mais relatos eu trago outra coletânea dessa para vocês tá bom um grande beijo tchau tchau e até os próximos relatos